Música Organizadas do Cruzeiro marcaram para a próxima sexta-feira às 17h na sede administrativa do clube, novo ato de protesto. As reivindicações foram listadas na convocação, divulgada nos perfis oficiais das organizadas. É inadmissível a postura do nosso até então presidente do clube. Além de omisso e sem pulso, desde a sua entrada só escutamos promessas em vão. Mentiras atrás de mentiras, que vem comprometendo a montagem do elenco desde quando assumiu, diz o chamamento. Nossas reivindicações são os desejos de todos. Demissão de David, diretor técnico, e Penecir Queiroz, administrador da Toca 2. Planejamento competente no departamento de futebol para a temporada 2021, expulsão dos 29 conselheiros e apuração dos demais envolvidos. Voz ao povo, complemento o grupo. O protesto acontecerá horas antes do jogo entre Cruzeiro e Paraná, pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time comandado pelo auxiliar Célio Lúcio, que substitui Filipão, entrará em campo às 21h30 no Dorival de Brito, em Coritiba. A Raposa não tem mais chances de acesso ou risco de rebaixamento. No último dia 20, cerca de 200 torcedores se manifestaram na porta do Independência, antes da partida do Cruzeiro contra o Operário. Naquela oportunidade, faixas exigiam saída de Meneci e David e chamavam o presidente Sérgio Santos Rodrigues de mentiroso. Legenda Adriana Zanotto